A história de Dona Francisca nos traz três lições muito importantes. A primeira delas é que o choro pode durar uma noite inteira, às vezes anos, mas um dia a alegria vai bater na nossa porta. O segundo é que juntos podemos não mudar o mundo, mas com certeza mudaremos o mundo de alguém. A terceira e não menos importante... Ah, deixa pra lá, todo mundo já está vendo. Eu ia dizer que o amor muda as pessoas, deixa elas mais felizes e confiantes e a mudança de Dona Francisca e família não é apenas material, é de dentro pra fora. É a esperança que renasce, é a chance de voltar a sonhar. Fala pessoal do canal! Como é que vocês estão? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Nesse momento, cumprindo, fazendo e transmitindo um dos vídeos mais esperados, que é a mudança de Dona Francisca e sua família desta casa para a casa que nós apresentamos recentemente. Hoje é sábado e, como prometido, daqui a pouquinho nós estaremos tirando as coisas da casa antiga, colocando-o no carro e levando-o para a casa nova. É a família que muda de endereço, é mais dignidade, segurança, alegria, felicidade. E é claro, sem o papai do céu e sem você, isso não seria possível. Muito obrigado, de verdade. Acontece mais uma mudança no nosso canal. E não é só uma mudança material, é uma mudança de dentro pra fora. Porque o que a gente percebe é que o semblante da família já é outro. Tudo isso graças à solidariedade de vocês. Eu estou muito feliz, de verdade. E se você também está, não esquece do like, que custa zero centavos. Deixa também um comentário para ajudar o nosso trabalho. E vamos nessa, gente. Pessoal, lá vem um carro, lá vem um carro. E é, dona Francisca? Já, minha filha? Dá um bom dia aqui pro povo. Bom dia pro povo aqui, aqui. Bom dia. Bom dia. Essa é a mudança da senhora, uma bolsinha. Tá chegando aqui. Chegou o dia, chegou o dia. Aô, meu filho. Aqui. Esse homem é bom. O que a senhora acha da gente levar primeiro os cachorrinhos? Não, eu acho que vai ficar primeiro. Eles vão ficar? Primeiro, depois a gente vem buscar. Tá bom. Eu acho que sim. É, vamos ver de que forma a gente vai fazer, né? E às vezes eles podem estranhar muito, né? É, porque a gente vai ter que ir ajeitando lá, né? Tá bom, tranquilo. Aí tem que tirar o coisa lá, olha. O que? O pujão de lá. Ah, vou tirar pra senhora. Tá bom. Fique tranquila. A senhora já está pronta? Eu já. 100%? 100% É isso. Vamos lá, vamos entrar lá. Como é que é? A geladeira. O que aconteceu com ela? Não, é aquele jeito lá dela. A senhora não quer levar ela, não? Não, ela não tem de onde. É o jeito de levar ela. Vamos levar, vamos levar. E aí, meu filho? Tá bom? Tem qualidade? Beleza. Vamos entrar aqui. E aí, seu Alfredo? Tá bom demais. Tudo certo? É hoje, viu, meu filho? Tá bom. Já se despediu da casa? Já. Já disse as últimas palavras aí pras paredes. Pras paredes, né? Vida nova, paizinho. Tá bom. Tamo junto, viu? Tá. Isso aqui é do senhor ou da Cláudia? Esse aqui é da Cláudia. Da Cláudia. E cadê as suas coisas? Tá por aí, Patrinho. Tá por aí? É, bom dia. Oi, Cláudia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Chegou o grande dia. Sim. Momento mais esperado. Vem cá, cadê os cachorros? Eles estão presos. Estão aqui dentro do quarto, é? É. Meu Deus, parece um barulho de onça. Calma, pessoal. Calma, devagar, hein? Devagar. Aqui é tipo um barulho de onça. Só me confirma, a geladeira vai. Vai, porque não tem outra, né? O fogão vai. Vai também. Pronto, o fogão aqui ainda tá... Talvez mais. O fogão ainda tá conectado. Deixa eu verificar bem que essa é a conexão do fogão. Rapidinho. Já tá um pouco resolvido, já. Vamos colocar logo esse botijão pra lá. Ave Maria, o que tem aqui dentro, menina? É o Ula. Ula. Eu tentando derrotar essa caixa aqui. Os pesos de academia da Cláudia estão aqui dentro, né? Vou pegar uma leve aqui. Ai, Jesus, que lindo. Ô, Cláudia, tu já levou a tua cama, foi? Eu fui primeiro a geladeira. Geladeira primeiro, né? E o fogão. Pronto, tá bom. Essa geladeira aqui toda amarrada, vocês amarraram mesmo? É porque ela tá caindo, então. É? É. Meu Deus do céu. Mas ela está segurando, né? Jesus amado. Ela muda pra todo lado com nós. Vou chamar o Cupido pra dar um apoio rapidinho aqui, pra me ajudar a levar essas coisas mais pesadas aí. Ô, dona Francisca. É? A senhora vai sentir falta dessa casa? Eu acho que não, né? Porque do jeito que ela está, né, não? Do jeito que ela está, né, não? É, isso é verdade. Ela caindo em cima de mim, em qualquer hora que ela está, eu pegar uma surpresa aí, dela cair de repente em cima de mim. Porque, quem diz o caso, eu já sou uma mulher de idade, né? Né? É verdade. Eu preciso, eu preciso assim, como eu tava falando. Eu nunca esperava de eu viver numa casa, que a minha vida, como eu falei, que ia pra você, né? De viver do bom e do melhor na minha vida, né? A senhora nunca esperava. Assim, de eu ter, né, uma casa, como é que eu falo, é... Boa. É, boa. Confortável, né? Isso, isso, né? Segura, né? Mas, se Deus me deu agora, vai me dar agora, tá bem? Eu agradeço muito por você. Ô, maravilha. Eu agradeço muito por você. Mesmo que eu, eu sou uma mulher que é uma... sadia, né? Sim. Mas, eu creio que Deus está comigo. Com certeza. E vocês também, também. Com certeza. Estamos aqui. Né? Estamos aqui com a senhora. Tá bom? Tá bom. A senhora é muito especial pra gente. Eu sei, tá ligado a você. Aí, ó. Ai, meu Deus. Cuidado, que o fogão também não tem o pé. Parece que a senhora vai ganhar um fogão. Não. Novo. Olha, isso eu comentei onde que a minha filha, que eu ia até comprar agora. Divido esse negócio aqui, uma pagueça, paguei uma coisa, uma vacada, né? Tudo isso tá complicando, né? Sim. Aí, a geladeira, ó, como eu falei. A geladeira tá assim, mas ela tá... o motor dela tá... ela é uma geladeira verde que, pra mim, ela é ótima. Porque o motor dela nunca pregou. Sempre funcionando. Sempre, direto. E faz gelo que gelo que gelo. Ela só tá um pouco enferrujada, né, dona? Não é, dona Francisca? Olha, gente. Aí, ó, como é que tá a situação da geladeira da mulher aí. Você tá acompanhando? Ixi, Maria. Tá ligado na energia não, né? Tá não. Não desliguei com esse tempo. E aí? Te vê. Cadê o teu? Ixi, eu tô comendo. Não dá pra cá, por dentro. Só toma cuidado pra não arranhar, né, dona Francisca? Não, dona Francisca. E o motor, não. Ainda o motor dela, né, não, filho? E que ela mesmo ia estar, mas... O treinador já tem vencido por nós. Vamos, 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 vamos. Não, calma, é normal. Mascou não, pai? Eu acho que não. Ele consegue. Tá nisso, né? Arrancou o pezinho? Foi. O pezinho dela já parou já. Pode dar uma vez. Ai, que vida, velho! Minha galinha! Não, já foi. Vamos nessa, gente. E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje é mais uma mudança. Equipe só mudança. Equipe. Equipe só pressão. Equipe, um bocado de equipe, tudo junto, não só. Eu venho apresentando todo mundo. Só, Alfredo, cuidado que aqui tá ali. Se eu quiser deixar, a gente carrega. Ah, a gente vai cuidando. Pronto. É o teto novo. Tá novo, agora que tá com... Fogão, pai. Fogão já ficou lá, fogão, Lorde, hein? Apaga, olha o fogão aqui, tá? Tá pegado. Consegue pegar, gente. Tá na benção, né, amor? É, tô entendendo essa cara aqui, sim. Olha o cara, não tá dando conta. Isso é os pesos de academia que a menina fez, ó, pai. Adoro. Aqui já não tem mais esperança nem pra recuperar. Olha a condição desse registro aqui, ó. Olha o perigo disso aqui também. Tá vendo aí? Antigo demais. E a geladeira, aquela geladeira... Aquela geladeira... Tá três vezes, vem. Sigo, respeito. Naquela parte lá, ela tá... Ela tá não conectada. Eu acho que ela dá choque, essa geladeira. Vem aí. Eu já peguei choque. Muita geladeira nas casas por aí, ó. Ela tá muito... Muita geladeira nas casas por aí, ó. Muita geladeira nas casas por aí, ó. Cara, essa aqui é a mudança mais organizada que a gente já fez, ó. Tudo dentro de caixas. E também a mudança com menos itens, né? Galera, quase não tem nada. Tchau. 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 O peso tá todo afundando aqui, né, nessa casa, cara. Olha o que eu fiz, os pesos que ela faz de academia. Ela já levou um bocado dentro da caixa, ela que faz. Não, ela levou pra ele. Isso aqui é o quê? Três, dois quilos, né? Eu perco isso. Esse aqui não vai não, Cláudia. Não. Vem cá, como é que faz esse exercício aqui? Mostra pro pessoal aí, bora ver. Mostra que tá no canal aí. Isso aí trabalha com a músculo. É isso aqui. Que é o bíceps, né? O piso a água, o piso a academia. A gente trabalha nessa área. Mexe com física e turismo aí. Já disputam vários campeonatos no Brasil, né? Eu quero disputar o peso calango. Será que tem essa categoria? Lagartixa. Peso lagartixa, peso calango. Essas prateleiras não vai levar, não. Isso aqui, gente. Casinha dos cachorrinhos, né? É. Depois você vem buscar? É. Tá bom, então. Se quiser lavar, a gente leva logo. Aqui não tem mais nada. Aqui é o guarda-roupa dela. Olha a prateleirinha. Bora ver aqui o outro quarto. Vamos lá. Vai levar esse aqui lá. Não, não vai deixar. Ô, dona Francisca. E essa TV aqui, ó. Essa TV. Não, essa aí não presta. Não presta não, né? Eu já doei pro carne. A senhora já doou pro almeio? Já. Aqui esse quarto também não tem nada não, né? Não. Meu Deus, já tá tudo bem. É. Tudo certo. E aí? O que a senhora tem a dizer pra esse povão maravilhoso? Hoje é o último dia da senhora aqui nessa casa. Tá saindo nesse momento. Já vai dormir numa casa nova. Não, não. A senhora lembra de tudo que viveu até aqui. Do nosso primeiro encontro. Eu lembro. A senhora pediu pro pessoal do canal te ajudar. E isso aconteceu. Aconteceu. Deixa uma mensagem pra esse povão maravilhoso que tá te assistindo agora nesse momento. É porque eu tô muito feliz, né? De entrar aqui com a providência e com a ajuda, né? Primeiramente de Deus e depois de Deus, né? Eu tô muito feliz por ter de fora. Porque nós estamos ajudando, né? E é isso. Só felicidade, né? Só felicidade. Muito sucesso aí nessa nova trajetória. O pessoal do canal tá acompanhando. Que brevemente eu vou cantar o hino da Vitória. Isso, é bacana. Já na casa nova. E chama a gente pra comer um bolo. Tá bom. Tá bom? Tá bom. A senhora faz um bolo? Faço. Pois pronto. No dia que eu vou terminar aqui, vocês fizerem, aí eu vou fazer um copo, um copo aqui, sabe? Né? De benção, de vitória, né? É isso. Muito bom. O Cupido tá convidado? Tá convidado, né? Tá convidado, né, Cupido? Porque a gente vai com o maior prazer. É isso aí. Show de bola. É maior prazer, né? É maior prazer. Ô, Cláudia, o que esse momento representa pra você? Nós estamos saindo. Olha que palavra forte. Saindo. Saindo. Dessa realidade. O que esse momento representa pra você? O que passa no seu coração? O que você diria pro pessoal que te acompanha agora? Eu tô tão feliz, né? Vai ser uma nova jornada na nossa vida. E obrigado a todos que fizeram parte disso. Muito bom. Sensacional. Vambora, não tem mais nada não, né? Acho que não. Bom. Bora, dona Francesca, que a senhora vai lá em cima com as coisas. Brincadeira. Bora, Cláudia. Deixa aí nada, né? Vamos lá. Mais de dez mudanças, né? Vixe, muito mais. E aí a gente fica feliz, né, cara? Porque a gente tá... Cada dia que passa, cada mudança dessa linha, a gente tá colocando um sorriso. Isso é uma esperança. Esperança, pai. É isso aí. No outro de cada família, né, cara? Esperança e tamo junto e misturado. Ratificante demais, cara. Goma esse trabalho. Ui. É bom demais, cara. Gente, olha só o tantinho de coisa. Eu tenho certeza que essa mulher vai ganhar tudo. Ela vai ganhar tudo do bom e do melhor. Você pode ter certeza disso aí, viu? Eu gostei deles também, que apesar de ter pouquinha coisa, mas é tudo bem organizado, né? É, são organizados. Tudo na caixazinha, tudo falando de jeito. Tudo bem, ó, bem protegido, né? É, é muito bom, pessoal. É um bom mesmo. Ó, pessoal, eles moram bem pertinho. Eles vão morar bem pertinho da antiga casa que você tá acompanhando aí nesse momento. Vambora, meu filho, vambora, meu filho, vambora, meu filho. Uma das partes que eu mais gosto na vida é fazer mudança. Eita, eu queria que fosse pra mais longe, só pra eu andar mais um pouquinho aqui em cima do carro da mudança. Só pra eu andar mais um pouquinho aqui em cima do carro da mudança. Só pra eu andar mais um pouquinho. Olha a galera que coleta entulho aí, ó, também, ó. Galera guerreira demais aí, ó. Vambora, motora, que eu deixei o feijão no fogo, meu filho. Bora, meu filho. E Cupido, tu já viajou de pau-de-arara? Já, já, muito bem. Explica pro pessoal o que é pau-de-arara aí. Pau-de-arara é o que a gente chama de carro de linha. Ele roda no interior, né? É, no interior pra cidade, da cidade pro interior. Aí eles pegam um carro desse aqui e colocam os banquinhos na lateral e colocam a cobertura, né? É. Ó, o pessoal chama de pau-de-arara porque a galera vai de todo mundo. Parecendo um puleiro, né? Nem muito de gente. É bom, eu já andei também. É top demais. É bom, né? Pessoal, tamo chegando, hein? Você que tá acompanhando, obrigado por todo o carinho. Aqui é assim, ó, pressão. Mas tudo isso graças ao povão que nos acompanha. É maravilhoso demais. Ontem a gente fez a limpeza na casa, hoje acontece a mudança. E o motorista tá apressado. Vixe Maria, será que vão cortar aí a nossa energia? Não, é não. Eu pensei que os caras iam cortar aí a nossa energia. Mas a nossa casa é essa aqui, bebê, ó. Uou! Motorista, tem freio, não tem? Esse carro, pelo amor de Deus! Segura esse carro, homem, que essa ladeira é alta demais. Deixa ele desligar o motor aí. Pessoal, acabamos de chegar aqui no endereço. Vamos agora descarregar as coisas no novo endereço da família de Dona Francisca. Você que está acompanhando desde o começo, viu as condições precárias. Agora a vida deles começa a mudar, graças ao seu carinho e à sua audiência. Já compartilha esse vídeo, manda para os seus amigos, para a sua família. Não esquece do joinha, do comentário, que é super importante para a gente. Vamos aqui, galera. Deixar aqui? Vai deixar aqui, galera. É, vamos sujar a casa aí, porque o pé está saulando. É, vamos sujar a casa. Não esquece do que é que a gente está gravando esse vídeo de mudança hoje. A gente quer agradecer a todos aí, pessoal, que têm contribuído, pessoal. E agradecer também ao Elisê, por essa força aqui, essa mão amiga que a gente pode sempre cantar agradecer demais esse rapaz que agora são muito nobres e sem ele a gente talvez não estaria agora descarregando essa mudança a correria é muito grande a gente sabe que o canal a gente trabalha muito pelo canal um apoio igual a esse pra ajudar nessa mudança é muito necessário se você precisar mudar de qualquer lugar do Brasil e do mundo contrate Eliseu Silva TV Cupido Mudanças Cupido Mudanças Bora na palma aqui Pessoal a gente vai voltar lá daqui a pouco nós não a Cláudia com a mãe e o seu Alfredo pra buscar os cachorros eles não a gente não conseguiu trazer porque eles estranham muito a gente a nossa presença eles vão daqui a pouquinho buscar eles estão lá no quintal e vão trazer aqui pra casa tenho certeza que vocês estão curiosos e preocupados mas não deu pra trazer eles aqui em cima acho que é muito traumatizante não é? qual o nome deles? Lilica e Mel a Mel é qual? a branquinha? não, é a outra a vermelhinha a vermelhinha é a Lilica e a branquinha é a branquinha se é bom colocar logo lá dentro, né? aham o pessoal facilitou demais as coisas estarem armazenadas dentro das caixas ficou muito fácil a mudança dessa maneira parabenizar a família, né? porque se organizaram bastante pra esse dia dona Francisca e Cláudia e seu Alfredo fizeram acontecer vamos colocar um negócio aqui embaixo o pezinho deu que tava tava nela é? é tá bom aqui a geladeira? tá beleza pronto é isso então, cara não tem mais o que fazer já acabou tudo lá? já beleza beleza então muito obrigado pessoal pelo acompanhamento pelo carinho nesse momento eu quero agradecer vocês pela confiança a gente quando pega um desafio tão grande como o de dona Francisca que é tirá-la daquele lugar e a gente automaticamente gera uma expectativa das pessoas expectativa de que a vida delas vai mudar e graças a vocês a gente se manteve né mais confiante a gente pode sonhar mais alto e aquele receio que a gente tinha desapareceu quando nós percebemos que vocês realmente estão juntos com a gente pra mim é uma honra trabalhar por essa família e trazer resultados positivos pra você que colaborou pra você que tá acompanhando quero dizer que eu amo a sua vida de verdade você pode não estar no Brasil pode não estar no meu estado ou na minha cidade mas faz uma diferença tão grande e a gente tá aqui né lutando nós estamos aqui fazendo jus ao trabalho honrando as ajudas de vocês é muito importante nós participamos de todos os processos aqui a gente não tem frescura com nada tá bom a gente faz mudança a gente participa das obras a gente organiza a casa a gente faz faxina todos os processos nós fazemos questão de participar não pra que a gente se enalteça muito pelo contrário mas pra dizer pra família que a gente tá junto junto e misturado mesmo pro que deve o Pedro quer falar alguma coisa vem cá não só agradecer agradecer a galera do canal agradecer pelo convite pra vir conhecer a casa deles também ajudar na mudança pra mim fazer parte disso é bom demais sabe que a gente aqui tá no canal a gente tá no canal aqui a gente tá sempre juntos misturados sempre e a gente ama conhecer novas histórias e em breve se Deus quiser a gente vai estar contando a vitória dessa família aqui que vai conseguir sua casa própria se Deus quiser uma casa melhor a gente vai estar todo mundo agradecendo né cara que a gente a gente sabe que as lutas aqui não é fácil a gente vê pela casa que tá na família a gente sabe o quanto é difícil a pessoa morar num local como aquele e a chuva às vezes é mole muito e a gente também tem todo tipo de perigo né tem inseto pode ter cobra pra poder tá junto ali com as coisas porque a gente viu lá que tem a prateleirazinha da menina colocar roupa e fica grudada na parede então a gente sabe como é tão arriscado e a gente vê que essa família já mudou pra uma casinha melhor e se Deus quiser vai sair daqui pra casinha deles e a gente fica feliz infeliz quer agradecer esse pessoal que tá sempre acompanhando e uma história que comoveu muita gente história da Ana Francisca e fico feliz cara de estar participando estar junto misturado mais uma vez no canal isso é gratificante maravilhoso né agradecer que tem um Balaquias que tá gravando aí quer falar alguma coisa mano? não? hoje não hoje não agradecer também ao pessoal né agradecer pelo carinho por estarem sempre junto com a gente agradecer ao Cupido a todo mundo que deu o apoio pra que esse momento fosse possível né hoje eles saíram da casa que oferecia muito risco né e hoje estão aqui numa casa segura numa casa onde não vai molhar quando chover né e a gente fica muito feliz né hoje eles estão mais seguros mais felizes e mais otimistas pra que a próxima casa pra que a nova casa possa sair em breve agora me diz uma coisa a senhora vai dormir bem aqui ou não? é eu dormi gostar a noite faz noite eu tenho dormido é muito é o primeiro sintoma de alguém que tá tendo a vida mudada é dormir bem viu que a preocupação desaparece agora essa casa aqui é mais segura mais confortável a mulher vai dormir bem é a senhora melhor tá bom meu filho? tá bom ô dona Francisca nosso compromisso foi honrado viu a senhora já tá numa casa aqui agora a gente vai trabalhar pra derrubar aquele barraco e construir uma nova moradinha junto com esse povo maravilhoso você que tá me acompanhando ó mora aqui no meu coração porque sem você eu sou apenas um meu sonhador tamo junto beijo até o próximo vídeo gente